Frases e citações do romancista, dramaturgo, ensaísta Vitor Hugo Mude suas opiniões, mantenha seus princípios, mude suas folhas, mantenha intactas suas raízes Todo corpo arrasta sua sombra e toda mente sua dúvida Não ser ouvido não é motivo para silêncio A maior felicidade da vida é a convicção de que somos amados, amados por nós mesmos, ou melhor, amados apesar de nós mesmos Certos pensamentos são orações, há momentos em que, seja qual for a atitude do corpo, a alma está de joelhos Amar outra pessoa é ver a face de Deus Nas mãos unidas ainda há algum sinal de esperança, no cuno cerrado nenhum Religião, sociedade e natureza, estas são as três lutas do homem Vamos temer a nós mesmos, os preconceitos são os verdadeiros ladrões, os vícios são os verdadeiros assassinos, os grandes perigos estão dentro de nós mesmos Não é tão fácil ficar calado, quando o silêncio é uma mentira O que quer que cause a noite em nossas almas, pode deixar estrelas Mentir um pouco não é possível, quem mente, mente toda mentira Agradecer na solidão é suficiente, ação de graças, tem asas e vá para onde deve ir Sua oração sabe muito mais sobre isso do que você Nunca ria daqueles que sofrem, sofrem às vezes aqueles que riem Morrer não é nada, mas é terrível não viver Uma casa é construída de troncos e pedras, de telhas, postes e pilares Um lar é construído de atos amorosos que duram mil anos A morte pertence somente a Deus, com que direito os homens tocam essa coisa desconhecida Nenhum exército pode resistir à força de uma ideia, cuja hora chegou Tenha coragem para as grandes dores da vida e paciência para as pequenas E quando tiver cumprido laboriosamente a sua tarefa diária, durma em paz Que coisa triste, não saber o endereço da alma As pessoas não carecem de força, elas carecem de vontade A alma tem ilusões como o pássaro tem asas, é sustentada por elas Um homem não é ocioso porque está absurdo em pensamentos Há um trabalho visível e um trabalho invisível As mulheres brincam com sua beleza como as crianças brincam com facas Elas se ferem com isso Os diamantes só podem ser encontrados nas trevas da terra E a verdade nas trevas da mente Eu amo todos os homens que pensam Mesmo aqueles que pensam diferente de mim Um sorriso é o mesmo que a luz do sol Pane o inverno do rosto humano A adversidade faz os homens E a prosperidade faz os monstros Quase todos os nossos desejos, quando examinados Contém algo vergonhoso demais para revelar Seja como um pássaro encolherado em um galho frágico Que ele sente curvar-se sobre ele Ainda assim ele canta do mesmo jeito sabendo que tem asas O primeiro sintoma de amor verdadeiro em um homem é a timidez Em uma jovem é a ousadia Isso é surpreendente, mas nada é mais simples São os dois sexos tendendo a se aproximar E assumindo as qualidades um do outro O crime é redimido pelo remorso Mas não por um golpe de machado ou não ocorre disso O sangue deve ser lavado por lágrimas Mas não por sangue Penso, o alvo do vir Há muitas línguas para falar E poucas cabeças para pensar A virtude tem um véu O vício é uma máscara Um inferno inteligente seria melhor do que um paraíso estúpido Deus sabe melhor do que nós O que precisamos Quem abre a porta da escola Fecha a prisão Pressione Um destino melhor espera por ti Nossa mente é enriquecida pelo que recebemos Nosso coração pelo que damos Se você olhar nos olhos dos jovens Ver as chamas Se você olhar nos olhos do velho Ver a luz É dos livros que os sábios obtêm consolo Nas dificuldades da vida Há uma gaveta secreta No coração de cada mulher Quando você coloca uma ideia em sua cabeça Você a encontra em tudo A ociosidade é mãe Ela tem um filho Roubo E uma filha Fome Vá dormir em paz Deus está acordado No atrito de duas pedras Chispam faíscas Das faíscas vem o fogo Do fogo brota a luz A amigo Às vezes é uma palavra desprovida de significado Inimigo Nunca Tal como acontece com o estômago Devemos ter pena das mentes que não comem Quando a ditadura é um fato A revolução se torna um direito Mesmo a noite mais escura terminará E o sol nascerá O futuro tem vários nomes Para os fracos É impossível Para os desanimados É desconhecido Mas para os valentes É o ideal Se eu falar Sou condenado Se eu ficar calado Estou condenado A realidade em doses fortes assusta Ficaríamos envergonhados De nosso melhor comportamento Se as pessoas soubessem Os motivos de nosso comportamento As pessoas sobrecarregadas Com problemas Não olham para trás Elas sabem muito bem Que o infortúnio as persegue É impossível O que é O que é ружou De uma vida É impossível O que é